Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada no ursinho de goma espacial, é, pois é. Nós temos uma nebulosa que é a NGC 7027, é a Gumi Bear Nebula. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Vamos conhecer a Toysin em forma de goma espacial. Então vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, a NGC 7027. Ela aqui é uma nebulosa do tipo planetária, tá? A uma distância de aproximadamente 3 mil anos-luz aqui da nossa Terra, ali na direção, olha só, da constelação de Cisne. Ela está bem naquele ponto ali, abaixo de Lyra, e ao lado ali, né, do dragão também. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos até o gominho. A NGC 7027, ela é uma nebulosa do tipo planetária, muito pequena e densa. Ela fica a aproximadamente 3 mil anos-luz de distância na constelação de Cisne. Ela, pessoal, é uma nebulosa que não é tão bem conhecida e estudada, tá? Mas ela tem um nome que é bem popular, né? Que em inglês é conhecido como Gooby Bear Nebula, ou a nebulosa do ursinho de goma. São aqueles gominhos, né, aquelas gelatinas, tem até umas em formato de toicinha. E aqui está ela, pessoal, essa é a nebulosa NGC 7027. Ela realmente lembra um pouquinho as gominhas lá da loja, né? Olha só que legal. Vamos observar a sua localização aqui pelo mapa do Space Engine. Então aqui está ela, é uma nebulosa do tipo planetária, tá? Ela aqui em relação a estrelas próximas e percebe esse aspecto dela, né, avermelhado a longas distâncias. Bem interessante. O posicionamento dela aqui em relação a nossa Via Láctea, ali na direção da constelação de Cisne, ela está bem naquele ponto ali. E o nosso universo observável. Bom, pessoal, essa nebulosa, ela foi descoberta em 1878 por Edward Jean-Marie Steppen, usando um refletor de 31 polegadas no Observatório de Marseilla. É uma das menores nebulosas planetárias já descobertas, tá? E uma das mais estudadas, visualizada por um telescópio comum, tá? Ela parece ser uma estrela relativamente branca, avermelhada. Então aqui está ela, tá? Bem curioso. Pelo mapa ali do Space Engine, a longas distâncias, ela fica parecendo uma estrela. Deixa eu dar uma afastada aqui. Olha só. Em torno de aproximadamente 20 anos-luz, ela fica com esse aspecto aqui. Olha só que legal. Ela lembra, né? Como se fosse uma gigante vermelha, mas tem as diferenças em relação a uma nebulosa planetária. Olha só que legal essa visão de fundo, né? A faixa da nossa Via Láctea. E aqui nos aproximando dela, a Gumi Bear Nebula. E aqui está ela. E percebam, assim como outras nebulosas, dependendo do ponto de vista que nós observamos, ela pega formas, ela cria formas diferenciadas. É mais ou menos desta visão que ela forma, né? O formato da taicinha. Bom, pessoal. Ela é uma das nebulosas planetárias mais brilhantes visualmente, tá? E uma nebulosa planetária, pessoal, ela é um objeto astronômico, nomeadamente, né? Uma nebulosa de emissão, que é constituído por um invólucro brilhante em expansão de plasma e gás ionizado. Ele expulsa, né? Durante a fase de ramo gigante assintótico, né? Que atravessam as estrelas gigantes vermelhas nos últimos momentos de sua vida. Então, ela libera esse gás e forma uma nebulosa planetária. Esse nome de nebulosa planetária, pessoal, é devido aos seus descobridores, tá? Que no início observaram que a sua aparência era similar a planetas gigantes vistos através de telescópios ópticos, com baixa tecnologia da época, né? Então, assim, eles achavam que essas nebulosas eram planetas. Então, por isso o nome, depois, né, com o tempo, ficou nebulosas planetárias. Porque os primeiros astrônomos acreditavam que esses objetos astronômicos seriam planetas. Depois, posteriormente, né, com toda a tecnologia, eles descobriram, então, que são nebulosas. Bom, pessoal, eu estou indo bem ao interior aqui da nebulosa 7027, tá? E temos aqui, eu acho que vai ser uma anã branca que está aqui ao interior, ó. Eu estou me aproximando dela aqui. Temos um pequeno sistema planetário também aqui. Suponho que seja uma anã branca, tá? Que é a resultante, muitas vezes, deste tipo de elemento cósmico aqui. Então, olha só, vamos ver. É uma anã branca. Essa aqui é a RS-8496. Temos alguns exoplanetas aqui em torno dela, tá? Alguns gigantes gasosos, muitas luas aqui também em torno, né? Bom, vamos até um destes exoplanetas aqui, tá? Eu estou vendo se tem algum com condições de ser habitável. Mas, geralmente, essas anãs brancas, elas têm uma temperatura mais baixa, tá? Como é o caso aqui que estou vendo. Bom, essa anã branca, ela tem uma temperatura de 13 mil kelvins, tá? Mas, vamos até um exoplaneta aqui para nós termos uma noção da visão, né? Do interior aqui da nebulosa NGC 7027. Olha só. Só me aproximando bem aqui da anã branca, tá? Esse é o aspecto aqui de uma estrela anã branca. Em torno aqui, temos alguns planetas. Olha só. Bem de cara aqui, já temos um gigante gasoso com muitas luas. Um aspecto que lembra até o de Júpiter, né? E mais ali, naquele marcador, está um planeta rochoso. Eu vou dar uma aterrissada nele só para nós termos uma noção da visão de dentro aqui da nebulosa Gubi Bear Nebula. Aqui, pessoal, nós estamos nos aproximando. É um planeta rochoso, uma temperatura muito baixa, tá? 239 graus negativos. E olha só que interessante este exoplaneta. Vai ficar uma visão bem legal aqui do interior da NGC 7027. Mexendo um pouquinho aqui na exposição. E olha só, pessoal, é um planeta, é um exoplaneta rochoso, tá? Bem diferente a superfície dele. E perceba que ele tem essas diferenças, cara. Ele tem algumas fissuras. Eu vou aterrissar aqui neste ponto aqui. E olha só que legal, né? De horizonte, como que fica? A visão de uma anã branca. Algumas fissuras aqui neste exoplaneta. Deixa eu pousar aqui em um ponto. E pousamos, pessoal. Então, olha só. É mais ou menos esta visão que nós temos de um planeta, né? Que está dentro de uma nebulosa do tipo planetária. Perceba que é bem densa toda a quantidade de gás que foi emitida. Pela estrela no final da vida dela. Fica esse invólucro aqui, né? E de horizonte aqui, olha só. Nós temos lá a anã branca. A distância que esse exoplaneta aqui está dela fica em torno de... Vamos ver 14 unidades astronômicas. É como se fosse 14 vezes a distância entre a nossa Terra e o nosso Sol. E está aqui. Bem diferente também esse exoplaneta, hein? Olha só. Dando um overview geral nele aqui. E dentro aqui da gominha espacial, pessoal. Eu vou me afastar um pouquinho aqui agora da nebulosa, tá? Exploramos um pouquinho o interior dela. E esse é o aspecto dela. Bem interessante. Vagamente, ela tem um aspecto assim, lembra como se fosse um pouquinho a nebulosa Hélix, não sei. Tirando todas as cores dela, obviamente, né? E, pessoal, ela aqui em relação a estrelas próximas, olha só, NGC 7027. Vamos ver as estrelas mais próximas que temos em relação a ela aqui, olha só. Temos uma anã vermelha próxima, uma outra anã vermelha também. Vamos rapidinho até ela ali para termos uma noção da visão da nebulosa da gominha, né? De fundo. Olha só. Vamos ver a formação planetária aqui. Alguns exoplanetas. E vamos até um destes exoplanetas e ter uma noção de fundo, né? da nebulosa NGC 7027. E olha que legal a visão que nós temos dela de fundo, hein? Vai ficar bem legal a visão de um planeta em relação a ela. Essas nebulosas planetárias, pessoal, elas são objetos muito importantes, tá? Na astronomia, por desempenharem um papel crucial na evolução química das galáxias. É, pois é. liberando, né? Ao meio interestelar, metais pesados e outros produtos em relação às estrelas, né? Como carbono, nitrogênio, oxigênio e cálcio. Nas galáxias mais afastadas, tá? As nebulosas planetárias, elas poderão ser os únicos objetos dos quais podem ser retirados informações em relação à sua composição química. E, assim, as nebulosas, né? Por elas serem consequência do final ali, do estágio da vida das estrelas, né? Através do seu estudo, podem ser retiradas, né? Ela pode revelar muitas informações sobre até mesmo a origem, né? De galáxias, estrelas, assim por diante. Olha só, eu estou aqui nesse exoplaneta, tá? E olha só que legal a visão de horizonte da NGC 7027. Vamos ver, eu vou tentar pousar aqui em um ponto dele. Eu acho que a atmosfera vai interferir bem na visibilidade. Vamos ver. Olha só, indo aqui até as colinas, ela fica bem discreta de horizonte, tá? É mais ou menos assim o visual que fica. Nossa, parece um deserto aqui onde entrei. Cara, que da hora. Olha só, eu vou pousar aqui um ponto. Pousei. E este é o visual que temos. Planetas alienígenas. E conforme eu vou distanciando da atmosfera agora, olha só. Aí ela vai ficando bem mais evidente. Incrível, hein, pessoal? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau.